Fala galera, nós estamos aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul já hemos participado do Festival Mais Sport, uma apresentação de Taekwondo onde tem os atletas da nossa equipe, que são alguns representantes do estado em competições nacionais e internacionais então a gente vai fazer uma apresentação aqui muito, muito bom a gente está participando desse programa e todo mundo está participando de todos é uma grande alegria fazer parte aqui e que estamos na minha vida a gente que agradece e parabéns a vocês pelos resultados pelo esforço, a gente sabe que a vida do atleta não é fácil vocês estão aqui um sábado fazendo uma apresentação e a gente deseja cada vez mais sucesso para vocês Agradecer a disponibilidade de vocês e parabenizar pelo excelente trabalho. Eu acompanho nas redes sociais que vocês têm feito. A gente sente um imenso orgulho de ter o nosso estudante de educação física, Luiz, que está aqui representando a universidade a partir desse ano. Entrou pelo ProAtleta, já é nosso bolsista aqui na instituição. E fica como exemplo para vocês que ainda vão chegar nessa fase do ensino superior. Então a gente fica muito feliz de ver esses avanços políticos dentro de uma instituição pública federal oportunizando atletas, especificamente vagas para estudantes que estão lá no ensino médio e que querem entrar no ensino superior, mas tem um currículo. E esse currículo é o currículo do atleta. Currículo esportivo. Então fica aí o convite para vocês pleitearem as próximas oportunidades. Obrigado. Nós que agradecemos. Eu gosto de fazer tecundão. Obrigado. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí